Quem aqui faz cauda longa, conhece o conceito? Esse conceito, que a gente usa bastante aqui dentro da Uni, é um dos conceitos que mais traz resultado. Então, vem dessa pergunta. Quem é que acha que quem anuncia mais, vende mais? Legal. Vamos lá. Então, o que é importante? A gente precisa, antes de anunciar um produto, entender do nosso produto e entender como os nossos clientes buscam o que a gente está vendendo. É muito importante a gente saber o que a gente está fazendo antes de sair fazendo, porque todo mundo pode sair fazendo um monte de coisa e ouvir um monte de coisa. Essa é uma estratégia que a gente utiliza, que é validada e que traz resultado. Eu vi que tem bastante gente aqui que tem loja física. Eu vim de loja física também, antes de conhecer o Ale. E uma das coisas que a gente precisa usar, antes de qualquer ferramenta, de qualquer... Até o próprio Google, é a gente entender o que o nosso cliente pergunta no balcão. Então, entender isso é conhecer o nosso produto e a gente vai conseguir, com isso, trazer mais resultado. Por quê? Porque a gente vai usar o conceito da cauda longa para fazer o nosso anúncio. O conceito vem ali de SEO, que quem anuncia... Tem gente que anuncia só no Google e não faz ads em nenhum outro lugar. Então, as pessoas usam muito esse conceito de SEO, de buscar palavras-chave para poder trazer indexação para os anúncios dentro do Google. Então, como é que funciona esse conceito? É uma otimização para mecanismos de busca. Então, por quê? Porque mais de 90% dos clientes, eu acho que bem mais, quase 100%, quando quer alguma coisa, vai direto lá na busca com o nome do produto que ele quer ou o tipo de produto que ele quer. É uma estratégia bem poderosa, porque a gente vai alocar palavras-chave onde essas palavras vão trazer indexação, vai trazer mais relevância para o anúncio. E é um processo de evolução contínua. Não adianta achar que é um processo simples, que não vai dar trabalho... Opa! Falhou, mas voltou. Que não vai dar trabalho, porque dá trabalho, mas traz resultado. Então, resumindo, a gente precisa encontrar, dentro dos nossos produtos, termos que vão fazer com que a gente alcance o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Claro que é vender, mas antes de vender, a gente precisa ser encontrado. Antigamente, a gente usava uma estratégia de duplicação. O Ale usava muito essa estratégia lá na... Antes de existir o Uniaté. Então, a gente saía fazendo muitos anúncios. A gente já ouviu um monte de gente falar, faz um monte, coloca no finalzinho A, B, 1, 2, e não muda nada, que isso vai fazer você ter muitos anúncios. Hoje, isso não funciona mais, não traz mais tantos resultados. Por quê? Não adianta você ficar colocando as mesmas palavras para o seu anúncio ser encontrado pelas mesmas pessoas, sem ele ter a relevância, que tem a ver com o que o Ale falou no comecinho ali do jogo da relevância. Qual vai ser a diferença da cauda longa para a duplicação simples? Então, essa duplicação direta, que era o que todo mundo fazia, ela é uma duplicação sem inteligência, porque a gente simplesmente pegava um anúncio e ia replicando esse anúncio até mudando pouquíssimas coisas. O objetivo disso era ganhar a primeira página, mas sem ter uma métrica definida, sem ter um estudo, sem ter um processo definido. A gestão era muito difícil, porque você fazia 1.000, 2.000, 500 anúncios de um produto. Então, ficava difícil para gerenciar estoque, como o Baloni explicou aqui também, com relação à integração. Mas trazer muitos anúncios ali dentro do ERP para poder administrar, ficava mais difícil. E o tempo investido pelo resultado alcançado não é muito proporcional, porque você fica muito tempo tentando fazer um monte de anúncios sem utilizar uma estratégia de inteligência e acaba não tendo o resultado que você quer. Então, como é que a gente fazia antes com a duplicação direta dos anúncios? Vamos dar um exemplo aqui do liquidificador. A gente pegava o liquidificador, a marca, o modelo, a potência, e você invertia, às vezes, as palavras. Simplesmente mudava de ordem as palavras, colocava, às vezes, colocava a cor aqui, preto, vermelho, branco, e muitas vezes também ficava invertendo a cor no título. Então, era isso que a gente fazia. Então, de um liquidificador, a gente fazia 4 anúncios usando ali mais ou menos as mesmas palavras. Como é que vai funcionar com a cauda longa? Com a cauda longa, o que a gente vai fazer? A gente vai, em primeiro momento, entender quais são as palavras e quais são os anúncios mais vendidos com como. Como o nosso cliente procura, conhecendo o nosso produto e utilizando algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Além disso, o objetivo é conquistar também relevância, trazer as vendas, ter o nosso anúncio melhor posicionado, mas ter uma guerra menor. Então, aqui, a gente não está falando que para vender precisa ter o menor preço. A gente está falando como você vai ser encontrado independentemente do preço do seu produto. A gestão fica mais simples, então, a gente vai trazer anúncios relevantes e o tempo investido é maior, porém, o resultado é melhor. Então, passa a ser um tempo bem investido. E agora, como é que a gente vai fazer com a cauda longa? Eu vou explicando passo a passo, depois eu vou mostrar para vocês na tela como é que isso vai aparecer. A gente vai pegar o mesmo liquidificador, só que daí a gente começa a trazer características. Então, um exemplo aqui é, eu trago o liquidificador, mas eu mostro que a jarra dele é de vidro. Eu já estou trazendo uma característica do produto que não estava no outro, eu não estou invertendo a palavra. eu vou trazer mais características relevantes. Então, eu posso dizer que ele tem 12 velocidades turbo, por exemplo. Com isso, e posso também trazer a usabilidade dele. É um produto que, pela potência, pelo uso, ele serve para um uso industrial de alta rotação. O que a gente vê aqui? A gente vai acabar entrando na busca de quem está procurando simplesmente o liquidificador. A gente vai entrar em quem quer um liquidificador com jarra de vidro. Também vai ser encontrado, para quem está procurando, a quantidade de velocidades. E também vai ser encontrado aqui, no caso de um uso industrial, qual é o uso desse produto. Esse desenho mostra o quê? Com a cauda longa, aqui é a nossa competitividade. Então, quanto mais genérico for o nosso título, o nosso anúncio, aquilo que está indexando, quanto mais genérico, maior o número de resultados, automaticamente, maior a competitividade. Quando a gente vai trazendo termos mais específicos, a gente vai chegando aqui no conceito da cauda do dinossauro, que é o rabo do dinossauro mesmo, e a gente vai ter maior chance de ser encontrado de forma orgânica, para algumas palavras específicas. Legenda por Sônia Ruberti